Senadoras, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor Presidente, depois dos barulhentos acontecimentos da semana passada na área dos poderes da República, é muito difícil não nos reportarmos a esses acontecimentos, principalmente porque não tivemos sessão na semana passada. Então é por isso que eu veio à tribuna para dizer que a condenação do deputado Daniel Silveira veio, como estamos todos constatando, veio exasperar as relações que já eram muito tensas entre o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República, motivando, por fim, o decreto do indulto ou graça constitucional em favor do deputado Daniel Silveira, tornando agora o futuro institucional imediato imprevisível. Imaginem-se, senhores senadores, a hipótese de rejeição pelo Supremo daquele indulto presidencial. Por mais constitucional que ele seja, como de fato é, o ponto crucial desse inoportuno debate que está se travando é o preceito do artigo 53 da Constituição, que foi desrespeitado pelos ministros da chamada Corte Suprema. O pronome quaisquer que faz parte do preceito, que como se sabe, diz o seguinte, os deputados e os senadores estão invioláveis, penales civilmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, esse pronome quaisquer, senhores senadores, não entrou na Constituição por acaso. Ocorreu para proteção completa dos parlamentares. E assim foi pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001, que teve o sentido exatamente de ampliar e impedir qualquer restrição à inviolabilidade parlamentar. Os deputados e senadores, a partir então de 2001, se tornaram invioláveis por quaisquer opiniões ou palavras. Daniel Silveira teria se excedido em suas críticas? Sim, porque não estou aqui para defender os transbordamentos verbais do deputado Daniel Silveira por tudo que se tem ouvido e por tudo aquilo que foi reproduzido. Mas, se quiséssemos puni-lo, teríamos os meios adequados, através da Câmara dos Deputados, por crime ou para infração, por falta de decoro. O Supremo, ao agir da maneira que agiu, senhor presidente, invadiu competências. Não respeitou a tripartição dos poderes. Poderia aqueles ofendidos queixarem-se à Polícia Federal ou à Mesa da Câmara, mas não agir em causa própria como um tribunal de exceção, adotando a incrível aberração de desrespeitar o sistema acusatório brasileiro, onde a polícia investiga, o Ministério Público acusa e o juiz julga. Aqui, neste caso, o Supremo Tribunal Federal fez e continua fazendo tudo isso e em causa própria. Alexandre de Moraes, executor, foi e tem sido vítima e investiu-se em tarefa policial, em tarefa de acusador, em tarefa de julgador, condenador e prendedor. Uma excrescência que irá para uma página triste da Suprema Corte, antes tão respeitada. Mas este caso, senhores senadores, não se limita à condenação ilegal de Daniel Silveira. Há uma pena abusiva, com laivos nítidos de vingança. Trata-se de um grande enredo, cujo marco foi o 17 de março de 2019. Quando, por decisão do então presidente da Corte, Dias Toffoli, inconformado com notícias de irregularidades, envolvendo gente importante da política, inclusive do Supremo, por ganhos incompatíveis com profissões, decidiu, sem sorteio, designar o senador Alexandre de Moraes para comandar aquele ilegal inquérito de número 4781. Março de 2019, mais de três anos, sem data para terminar. Uma espécie de guarda-chuva, não para proteger, não para proteger, mas para enquadrar quem quer que fosse e que se atrevesse a criticar o Supremo ou seus ministros. Nascia ali um inquérito sem base em qualquer ordenamento para existir. Um inquérito marginal à lei, mas com absurdos superpoderes, absurdos superpoderes ao seu executor. Era o inquérito da fake news, também até hoje sem previsão para processar acusados, se não que uma proposta atrasada em tramitação no Congresso. Também conhecido como o inquérito do fim do mundo. Alexandre de Moraes sentiu-se à vontade e, há três anos, preside incontáveis exorbitâncias, censurando, intimando, determinando buscas e apreensões, suspendendo edição da revista Cruzoé, condenando e prendendo. Uma rotina de arbitrariedades, onde preponderou o tempo todo o cerceamento, a liberdade de expressão, ignorando-se que em regime democrático também a democracia pode ser criticada. Quando houver excessos, há meios para combater no sistema acusatório e em instâncias apropriadas. Tentativas, como no caso de Daniel, tentativas de instigação, discursos de ódio, carecem de materialidade. E sem materialidade não há esse crime. Ninguém ignora incontáveis exorbitâncias do ministro do Supremo sobre o Poder Executivo, ora requisitando informações, ora vedando medidas baixadas pelo governo. Há, inclusive, na internet, senhores senadores, uma lista de 123 interferências do Supremo a medidas do Executivo. Agora, no ponto a que chegamos e onde o nosso Senado não pode se omitir, e tristemente esta Casa tem sido muito chamada de acovardada, mas convém a nós diligenciarmos, senhor presidente, presidente, para que as coisas se acalmem. E por... Sugiro, presidente, uma intermediação ao Supremo para que protele para depois das eleições o exame do decreto da graça presidencial concedido ao deputado Daniel Silveira. Por outro lado, senhor presidente, eu quero renovar o pedido de abertura do processo de impeachment requerido pelo advogado Paulo César de Farias há poucos dias em relação ao ministro Alexandre, principal descumpridor da Constituição e protagonista maior de crimes de responsabilidade. Ele preside um inquérito ilegal há três anos, tem cometido inúmeros abusos de autoridade, mandou prender Daniel Silveira sem ocorrência de flagrante e sem crime inafiançável, desrespeitou o artigo 53 da Constituição, o da inviolabilidade, tem atuado sempre em causa própria... Assumindo atribuições de vítima, investigador, julgador e agindo em notório caráter pessoal. Basta ver que hoje há milhares de brasileiros que têm xingado o ministro e, no entanto, ele não tem meios de processá-los. Então, essa é a minha sugestão, presidente, e quero dizer que, além de requerer, além de pedir à vossa excelência a abertura do processo de impeachment de Alexandre de Moraes, quero dizer também que estou... eu protocolei agora à tarde o requerimento de convite ao ministro Barroso para que venha ao Senado e aqui nos esclareça melhor sobre o que pretendeu dizer ao fazer acusação às Forças Armadas de que estariam prejudicando as eleições. Gostaríamos que fosse encaminhado esse convite com a subscrição dos senhores senadores e dos colegas para que... Para concluir, senador Lazio. Estou no fim. Podéssemos evitar a ampliação das tensões entre os poderes da República até agora. Era o que pretendia manifestar. Obrigado, senador Lazio. Com a palavra pela ordem, senador Eduardo Braga. Bem, presidente, cumprimentando... Obrigado.